Paseada, pega a visão, mano Preciso andar no meu gol, preciso viver, mano Tenho tempo, pai Paseada, faz uns dias Que eu tô pra Mas não tá furado não, Chris Acho que é só Mas aqui tá meio estranho, hein Tá meio estranho Vou levar ali pra reformar Não, tem step não, vou ter que reformar esse aqui, mano Mas aqui tem um bagulho estranho, pai Pega a visão Cortezinho aqui que eu vi Parece que tá vazando por aqui Vou lá ver esse resumo ali Então é isso, mano Mas você viu, né, Chris? Se eu carregar a gasolina 2000 e quanto? E não liga igual isso aqui, pai É álcool, pai Que pegou, você viu? Caralho, esse cara jogando carro Você é louco, pai Mano, esse carro é um dos... É o meu carro que eu sonhei, né, mano Olha como tá É triste, mano Mas eu tenho que andar com o carro Mas é muito carro, mano Resumo Eu vou ali arrumar ali agora, galera Tem que respeitar, irmão Aqui é Gol Turbo 500 cavalos Preciso só dar atenção nele, né, Félix? Tenho tempo de andar no meu Golzinho, filho Rodinha, bananinha, filho Respeita, irmão Respeita 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 o peito, irmão Respeita o peito, tio Imagina Um dia, Félix Pega a visão Ainda tava no Golzinho, mano E chegou o cara No Toyota Dando de giro Aí eu pá, papo, vai Eu... Caralho, mano Isso é uma cena Do outro, o cara com o carro importado Começou a xingar com o pá Isso aí faz tempo, hein, Félix? Meu Golzinho nem sei quanto tempo Cinco anos já Aí eu virei pro ladrão, mano Meu tá pago, tio Tá pago Tá zero Tiozão não entendeu nada, mano É Gol Turbo, filho O que é isso? A porra É tiroteio, irmão Vou pegar minha Glock já, filho Mas eu vou andar ligeiro aqui, filho Qualquer barulho de pipoco, filho Você anda sempre assim pela rua Num frio desse? Não, eu tava treinando Tava treinando? Sim Aí vim aqui Porque tá muito frio, cara Você passou o perfume só pra me ver? Eu senti Ah, entendi A questão é Atrapalhou, hein Mas é o seguinte Qual foi a última vez Não vou falar isso qual foi a última vez Se a pessoa tivesse te chamar pro cinema Tô te mandando pra jantar E chegasse com o carro velho O que que você faria? Eu ia Você pensou, hein? Sim, ia, né Mas eu ia adivinhar que era um carro velho Se já tivesse aqui, você acha que ia fazer desfeita Só por causa do carro? Tipo, não Mas você gosta de carro velho? Carro novo? Não, tipo Pô, meu avô colecionava antes Ele tinha um Monza Monza? Tem gente que coleciona carros, né Antigos Tem esse negócio esportivo que gosta Mas nada contra Esse sotaque é massa Eu ia te falar disso, João? Sim Ah, eu ia te falar? Sintaque Forte, né? Cabelo liso também É aplique? Não Deixa eu ver É cabelo Meu Deus Meu Deus E o golzinho, já andou no golzinho já? Não, já andei no Monza Monza? E o Monza já andei Que é o Monza do meu avô Ele tinha o Monza Bem dos antigos mesmo Já andei no Monza Agora num gol Num gol nunca? Não Vamos andar? Bora, dá um rolé Só nós dois? Bora Você e eu? Vamos Só não tem ar-condicionado Tá E tá meio sujo Tá, vai com o vidro Vai com o vidro na baixada Tá sentindo o cheiro de antigo aí? Sim Pensei que você falou que tava sentindo o meu cheiro Não tô sentindo esse cheiro Tá gripado? Ó, mano Mesmo carro Ah, álcool, fellas Olha como ele funciona Caraca, é tudo, mano Isso aqui é Isso aqui é tudo Cara, tá um problema Tá parecendo um veloz furioso, entendeu? Veloz furioso? Vim diesel, agora você tá caraca Agora tá neto E aí, meu filho E aí Segura aí pra ver sua reação Socorro Isso aqui acende a luz aí Caraca, meu E a aceleração da porra É, como tem muita gente aí, não Hã? Tem muito carro, né? Aí ainda tem muita carro na frente Mas caralho Nossa, tem uma batidinha lavada Nesse sentido Nossa, acelera muito, mano Muito? Muito Tem o que aqui, o nitro, é? É o que mais acelerou até hoje? Sim, que eu vi É, é esse aqui Gente, é muito A acelera muito Caraca, caralho Quanto quanto por hora aqui você vai dar? R$250 Mano, o golzinho tá ganhando de muito É uma pena não poder acelerar, né? É, porque tá cheio de carro, gente, ó Na frente Pegar uma avenida sem carro nenhum É E top E aí, gostou de andar no carro? Sim, cara Tem que respeitar Top demais Cara, até no gol quadrado você fica bandido, mano Todos os carros Mas só não deu ainda pra acelerar, mas que aqui é muito carro, né? Muito carro, mas é isso, cara Ficou uns grudes aqui Vou pedir, vou lavar o carro agora Porque eu era um envelope, né? Esse carro tava em cinza Então ficou uns grudes aqui ainda, mano Deixa eu ver se não amassou a roda A gente passou no buraquinho ali Eu senti Falei pra tu? Sou muito bom, velho Amassou um pouco Amassou aqui, ó Senti na hora Negócio até murchar o pneu Fazendo essa amassadinha aqui Senti na hora Não sei se vai dar pra ver Ó, sai Vem até se ela Murchada Tá murchando, ó Tá murchando Pode pôr Isso aqui vai murchar Vai pra mim Ó, vai murchar, ó Tá murchando Pode pôr Esse é um tempo de 40 Minha Queda Se inscreva no canal Se inscreva no canal